Fazemos escolhas a todo instante, mas para muita gente ainda tomar uma decisão é algo muito desafiante. Mas como podemos ter a resposta divina para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas? Olá, Ser de Luz! Gratidão infinita pela sua conexão, bem-vindo todos ao canal. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, faça parte dessa comunidade. Todos que estão aqui estão buscando evoluir e transformar a sua vida. Já deixa seu like de gratidão e compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que você lembrou agora, que está super na dúvida e que indecisa o tomar. Aquela pessoa que está na dúvida e está pedindo por respostas. Esse vídeo é para você! Então vamos lá! Como que a gente pode sentir e perceber que essa situação vai ser melhor para você e todas as pessoas envolvidas? Porque sim, você tem que pensar primeiro em você, mas que essa sua escolha, que essa sua decisão que você vai tomar, seja uma expansão para todas as pessoas no mundo. Lembra que eu sempre falo para vocês que toda vez que você está fazendo algo, isso está impactando todas as pessoas, porque estamos todos interligados. Então vamos lá! Eu vou ensinar para vocês o meu jeito de tomar decisões e de ter as respostas divinas para os meus desafios, para as minhas dúvidas. Então primeiro, eu já dei um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço esse processo, só que muita gente até hoje me manda lá no Instagram, se você ainda não me segue, é Thaís Underline Galassi. Muita gente me manda lá, Thaís, eu fiz, só que eu ainda estou na dúvida qual que é o meu sim, qual que é o não. Então eu vou explicar mais uma vez de uma forma mais simplificada e para ver se vocês conseguem compreender. Então vamos lá! Primeiro, eu faço algumas respirações longas e profundas. Então não tem jeito, não adianta você querer ter alguma resposta divina ou você tomar uma decisão se você não parar um pouco e se conectar com a sua alma, se conectar com o Criador de tudo o que é. Então primeiro eu faço algumas respirações longas e profundas, você pode fazer de 5 a 10 minutos de inalações e exalações, bem calma, bem tranquilo, num lugar onde ninguém vai te incomodar, isso é muito importante. Você tem que detectar qual emoção você está nesse exato momento. Então ao inalar e exalar, perceba, feche os olhos, como é que você está. A hora que você estiver se sentindo bem, você vai fazer a calibragem. E o que é a calibragem? Então você vai ficar em pé. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então depois de fazer de 5 a 10 minutos de respirações longas e profundas, você vai ficar em pé, com os pés um pouquinho abertos. Você vai deixar as mãos soltas na lateral do seu corpo, você vai fechar os seus olhos e você vai começar fazendo a calibragem. Então como que é a calibragem? Você vai fazer perguntas como, por exemplo, você vai perguntar se o seu nome é o seu nome. Então vamos lá. Eu me chamo Thaís. O meu corpo levemente joga para a direita. Então agora eu vou fazer outra pergunta. Eu me chamo Isabela? O meu corpo levemente joga para a esquerda e um pouquinho para trás. Então eu faço mais algumas perguntas. Então você pode fechar os olhos e perguntar qual a sua idade. Até você ter certeza que o seu corpo joga ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito, ou para frente, ou para trás. Gente, aqui uma coisa muito importante, que é a dúvida que as pessoas estão mandando muito lá para mim no Instagram. Thaís, o meu sim não é a direita e o meu não não é a esquerda como o seu. Não existe certo e errado e não existe um padrão igual. Às vezes o seu sim vai ser a esquerda, ou para trás é sim e para frente é não, ou para frente é sim e para trás é não. Cada um, o corpo vai reagir de uma forma. Às vezes eu faço esse teste comigo e para frente dá sim e para trás dá não. Então por isso que eu sempre falo que antes de você querer ter a resposta divina de algo, ou você querer ter a resposta de algo, você tem que fazer a calibragem. Isso é muito importante. Então você vai fazer aí cinco a seis perguntas para você ter certeza de qual lado para você é sim e qual lado é não, tá? O que pode acontecer é que às vezes você vai perguntar alguma coisa para o universo, como o universo devo seguir por esse caminho e não vem a resposta. Já aconteceu comigo? Isso significa que ainda não é momento de você ter essa resposta. Então eu sugiro que você faça no dia seguinte ou que você faça mais algumas respirações longas e profundos para você se conectar mais com essa resposta. Pessoal, uma coisa muito importante. Temos a tendência de querer, ah, a gente já fez a calibragem, então eu já sei que meu sim é para esse lado, meu não é para esse lado. Muita gente, por ter essa ânsia de querer que a resposta seja sim, por exemplo, ah, eu vou casar esse ano, eu vou ganhar não sei quantos mil reais esse ano, ou esse emprego é meu, eu devo seguir por esse caminho. Por a pessoa ter aquela ansiedade de querer que responda sim, acaba jogando o corpo. Então assim, isso não adianta. Então você tem que realmente fazer as respirações antes, se conectar com a sua alma, soltar verdadeiramente o seu corpo. Você tem que soltar e deixar ele guiar você. Isso é muito importante, porque só assim você está conectado com a energia do Criador de tudo o que é e assim você vai tomar a melhor decisão na sua vida. Então você vai, fez as respirações, vai ficar de pé, vai fazer a calibragem, descobriu qual é seu sim, descobriu qual é o seu não, você faz a pergunta. Essa pessoa é uma pessoa que vai ser uma expansão na minha vida? Vai dar sim ou não? Eu devo seguir por esse caminho? Eu devo sair do meu emprego? E aí você pode fazer a pergunta que você quiser, porque você está conectado com a energia do Criador de tudo o que é e tudo o que você faz na vida, assim como eu falo para vocês de lei de atração, de tudo é a intenção. Então não adianta fazer cético lá, falando, ai, meu corpo não está mexendo, meu corpo não está se movendo. Você tem que acreditar realmente que a energia do Criador de tudo o que é é que ao se conectar com essa energia, você vai ter a melhor resposta do que vai ser uma expansão para você e para um bem maior de todas as pessoas envolvidas. Isso é muito importante. Todas as vezes que eu tenho alguma dúvida ou que eu quero uma resposta divina do universo, eu faço esse exercício. E ele dá muito certo, tá? Ele nos leva a tomar decisões sem agir com a nossa emoção. Porque no calor da emoção, acabamos tomando uma decisão. E normalmente, quando a gente usa nossas emoções para tomar uma decisão para seguir um caminho, a chance de dar errado é muito grande. Então a gente tem que aprender a se conectar, a respirar antes de tomar qualquer atitude ou tomar uma decisão importante na sua vida. Então fica esse teste incrível para você fazer na sua casa. sinta como se você... Você é esse ser de luz. Você tem esse poder dentro de você. Se conecte com esse poder do Criador de tudo o que é. Tome as melhores decisões da sua vida. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o teste que vocês fizeram, a calibragem, como é que foi, foi fácil. Se vocês já fizeram algumas perguntas e deu certo. Então é legal você perguntar Ah, meu nome é Thaís? E vai dar Ah, eu tenho tantos anos? A cor do meu cabelo é essa? É legal você fazer bastante perguntas porque assim você tem certeza da calibragem mesmo do seu corpo. Qual é o sim, qual é o não. Então é muito bacana isso. Então eu espero que vocês tomem as melhores decisões na vida de vocês porque estamos conectados. E começou esse ano de 2022 e a gente está juntinho. E quem está aqui comigo, bate aqui. Gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima.